Quem é que deu a mim? Não para nem pra comer, né, Elcia? Não. Coisa sério? Viu? Eu quero mandar um abraço aí pro Percy e a Maria de Fátima. Isso aí. De Santa Getrudes, São Paulo. Eles estão vencendo a diva também de longe. Hoje terminou, é. E quero agradecer todos os que estão fazendo oração, vencendo a diva aí de longe também, né, Elcia? Nossa, como é bom saber, assim, o carinho que as pessoas têm por a gente, por eles. Vem aqui, maméia! Mas olha aí! Teve gente que chorou, chorou, viu, diva doentinha. Aqui em casa também teve gente que chorou. Meu Deus, claro. Ela vai assistir o velho hoje, mulher. Mas viu, diva? Tante fã que tu tem, diva? É, meu Deus. Essa é a diva furacão? É, ontem já mostrou, né? Ontem já mostrou já, né, diva? Por favor da mãe. Agora que já chegou lá, o meu chão. O gauchão de apartamento aí, ó. A mãe vai dar o papazinho de vocês lá, tá, meu amor? Mãe já dá. E o Caju? Não, já dei, já dei o... Já deu? Já deu? Já deu? O Pimentinho aproveitou que tá gravando, daí ele acha que tá por perto de gente. Vamos vir pra avalecer. Sério? Olha aí, criança. Ele se provalece daí. Olha o Caju, aí tá parecido com um garoto em propaganda, né? Exato. E lindo. Bonitão. E o Pimentinho, então, nem se fala, né? Não sei. Tá cheiroso, né? Tá. E a diva hoje não foi pro banho, porque a diva... A diva tá no tratamentinho dela, né, mãe? É, a diva tá no tratamento dela. Então tá, muito obrigado aí, doutor Eduardo. E parabéns às meninas lá do Banho Itosa, lá da Pet Play, que vieram muito bonito hoje. Pimentinha e o Caju. Pegue um bichinho aí. Ah, pegou o tubarão, velho. Ah, não. Pegou o Gatuíris, velho. Ah, pimentinha. Aí já chegou em dente também. Abra!